Pessoal, então nesse vídeo aqui nós vamos tratar de endereço IP. Coisa importante sobre o endereço IP. Ele é formado por 32 bits, que a forma como ele é dividido são em 4 coquitetos. A classificação dele se dá por classes, então classe A, B, C, D e E. A gente vai ver o que são essas classes aí. Importante, a definição do protocolo IP data de 1981. A RFC que define como o protocolo tem que funcionar, como ele tem que ser implementado, na verdade, como as mensagens e as regras que definem como a comunicação vai ocorrer, está definida inicialmente na RFC 791, que data de 1981. Bom, vou partir do seguinte, vou partir de um endereço IP bastante comum, uma classe C, que é utilizada em grande escala aí, principalmente em modos ADSL e equipamentos afins. Vamos dar uma olhada nessa definição de endereço IP. Bom, primeira coisa, isso aqui é uma representação dos 32 bits que existem para classificar os endereços. Os 4 octetos estão aqui, então são divididos em 4 conjuntos de 8 bits. Essa representação com barras aqui define o seguinte, esses 24 são os 24 bits que representam a rede. Isso é importante para a definição da máscara de subrede e a definição de roteamento. Mas vamos voltar para cá. O que é esse 192? Tudo isso aqui é binário. Vamos pegar como exemplo 192. O maior valor que eu tenho com 8 bits é 2 elevado a 8, ou seja, eu tenho 256 combinações. Portanto, em cada octeto, eu só posso ter valores de 0 a 255. Este valor 192, convertido de decimal, que é a representação que aparece aqui, para binário, possui a seguinte descrição. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí nós temos que entender como isto é convertido para 192. A regra é bem simples. Nós temos de 0 a 7. Exemplo, em 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se eu for converter isso para decimal, eu vou fazer o seguinte. 2 na 0, mais 2 na 1, mais 2 na 2. Só tem um problema. Isto aqui é 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então, eu simplesmente desconsidero isto aqui. Eu só vou atuar onde tem uns. Então, neste exemplo, isto aqui é 2 elevado a 7. Isto aqui, 2 elevado a 6. Já que sempre isto aqui vai ser múltiplos de 2 e sempre duplicando, o valor 2 na 7, na potência 7, são 128 em decimal. E 2 na 6, são 64. Portanto, eu vou ter aqui 192. Vejam que esta conversão é importante, porque logo em seguida, nós vamos ver como funciona o mascaramento de rede. Como é que funciona o roteamento básico. Que tem tudo a ver com as classes aqui. Mas, por enquanto, vamos guardar estas informações no endereço IP. São 32 bits, divididos em 4 conjuntos de 8 bits. São classificados em classes. E está definido na RFC 791. Além disto, a nomenclatura, ou a notação, é o formato decimal. Então, é convertido o binário, que seria este número aqui, para 192. E assim, para cada um dos outros casos. Por exemplo, o caso do 1 aqui, em binário, seria em conjunto de 8 bits. Isto aqui. Este é fácil, né? E o zero? Bom, este eu não vou fazer agora. Este é muito difícil. Mas, de qualquer forma, estes 24 bits, então, vão representar os três primeiros octetos. Então, este 24 se conta da direita para a esquerda. Quer dizer que este octeto, este octeto e este octeto representam o prefixo da rede. Na prática, o que isso implica? Que a variação dos endereços dos hosts, será feita somente no último octeto. Só neste aqui. Estes outros 24 são fixos. Então, esta rede tem como prefixo 192.168.1.0. A primeira máquina que eu vou usar aqui, seria a 1. Segunda, 2. Terceira, 3. Porque este octeto vai variar de 0 a 255. Portanto, eu vou ter 256 endereços possíveis nesta rede aqui. É só o octeto, 256. E aí É só o northeiro, né? Bem-vindo aqui. Obrigado.